Jesus 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 Passando em Jericó O cego dele se aproximou, ele disse tem compaixão Senhor, Jesus tocou e o cego enxergou. Ele disse tem compaixão Senhor, Jesus tocou e o cego enxergou. Este é o filho do carpinteiro, é o menino que falou entre os doutores. Ele é o cordeiro imaculado, com os ladrões foi pregado no madeiro. Este é o filho do carpinteiro, é o menino que falou entre os doutores. Ele é o cordeiro imaculado, com os ladrões foi pregado no madeiro.